Vai ficar coçando aí o nariz? Não tô coçando o nariz, não tô coçando uma coceirinha que deu aqui, perto da minha boca. Uma coceira o quê? Coceira não, o cabelo que mexeu aqui fez cosquinha. Cosquinha? É, cosca, cócega, cócega. Coscegas, é cócega, cosquinha. Cosquinha. Perto da sua boca. Perto. Você falou perto da minha boca. Não, não, patetado é perto. É perto. Nem perto não é, é perto. Ela é igual baiana, rapaz, é perto. É perto, como é que o baiano fala mesmo, gente? A formiga, ela sente formigamento? A gente às vezes sente, tá formigando o quê? A formiga sente formigamento? Eu vou ficar sentindo formigamento no meu pé, que eu tô com o pé assim. Cheio de formiga. Cheio de formiga, não. Deu formigueira aqui? Não, você que tá falando aí. Se deu formigueira aqui, me avisa que eu vou sair daqui. Formigando. A abelha é uma pessoa muito abelhuda? Abelha é uma pessoa, não, abelha, ela é melelhuda, melelhuda. Ela faz meri. Aquele tal de meri. O marimbundo é um homem marimbundo? Deve ser, né? Porque colocaram marimbundo. Sabe de nada essa mulher. É. Sabe de nada. Esse homem acha que sabe de tudo. E não sabe de nada. O sabão é uma pessoa que sabe das coisas? Que sabão? Só porque é sabichão? Não. Pra ter esse nome, sabão. Sabe o que é bom. Então, o sabão é uma pessoa que sabe o que é bom. Ele sabe o... Ela não sabe que a palavra certa é bom e fala bom. É bom. Mas, no empatetado, é bom. O bombom é um produto bom? Não sei. Eu gosto muito de bombom. Quem não gosta de bombom, todo um sujeito não é. É ruim da cabeça? Ou então é doente porque não usa luva? Da mão. Não, mas ontem nós já falamos de mão. Então, vamos falar de bombom. O que é um bombom? Por que bombom? Por que bombom? Explica. Você que gosta de explicar. Gosta de aparecer pro povo. Explica o que é bombom. Não, eu gosto de aparecer não. O fato de eu ser o artista principal desse vídeo... Não, ela tirou. Não significa que eu gosto de aparecer. Tem aquela cantora que canta assim. Bombom. Estique de bombom. É, mas ela não canta desse jeito não. Bombom. Ela canta afinado. Estique de bombom. Não me interessa se ela canta afinada, desafinada. Eu tenho que estar nela. É o jeito que essa mulher canta. É a Gretchen. Bombom. Então, ela fez essa música aí para conseguir patrocínio das empresas de bombom. É, e eu creio que eu vou... Desta vez eu vou ser patrocínada. Então, ela cantava bombom e ficava mexendo o bombom. Não, é... Não, não tem nada disso. Bombom, ela gosta muito de bombom. É por isso que ela repetia sempre... Bambam. E se uma pessoa não gostar de bombom, ela vai falar que o bombom é um produto bom? Ela vai falar que se a pessoa não gostar, ela não tem nada com isso. Ela gostando do bombom, ela gosta de bombom. Ela continua cantando bombom. E eu também continuo cantando bombom. Eu gosto de bombom. Uma bomba tem a ver com bombom? Não. Uma bomba é uma coisa que explode. E se o bombom não pode explodir, não? Bombom, que é bom, não explode. Existe bombom que é bom e existe bombom que é ruim, então. Existe e, de repente, existe bombom que é ruim. Ah, bombom que explode, boa coisa não é. Tem um doce chamado bombocado. É uma espécie de bombom? Não. Mas ele é bombocado. Bom, um bocado. É, bombocado, nem sei de que é bombocado. Só sei que... Onde que é o nome? Já ouvi falar nesse tal de doce de bombocado. É aqui pra cima? Pra cima na verdade. Bombocado. Obrigado. Aí, falando em bombocado, vamos... Vamos, vamos. Vamos terminar esse vídeo? Vamos, rapaz, terminar esse vídeo que o povo tá esperando terminar lá pra eles ir trabalhar, porque eles têm o que fazer. Tchau, gente. Tchau, gente. Inscrevam-se no canal. Deixem seu like, seu comentário, like, comentário e inscrevam-se no canal. Obrigado, agradecemos. Nooo. Gracias, Arigatou. Gracias, Arigatou. Gracias, Arigatou. Nooo. Nooo.